É, bicicleta é realmente o que há, né? E o que eu tô sentindo nesse verão é que quem não tem a sua bike fica por fora porque tá todo mundo curtindo muito bicicleta agora, né Gil? E como? E como? Eu tô na Zeca Bike, que é uma montadora, eles realmente têm bicicletas aqui de todos os tipos pra você escolher à vontade, cores super bonitas, muita variedade de bicicletas boas. E também trabalham agora com algumas bicicletas importadas, não é isso Gil? Eu vou mostrar hoje duas bicicletas pra vocês. Essa daqui, qual é o modelo? É a Ruano. Ah, é uma bicicleta importada? É uma bicicleta importada, totalmente importada. Tá legal, o que ela tem? Essa bicicleta é com câmbio rapid fire, tá? Quadro de cromo, tá? Freio cantilever, aros de alumínio, tá? Uma bicicleta completa, viu Claudia? Tá saindo quanto, Gil? 290 dólares. 290 dólares e essa bicicleta aqui custa 395 dólares. Se você vai fazer bom negócio, você vai ter uma bicicleta boa. Tem uma bicicleta aqui que, aliás, é a top de linha da Zeca Bike, que é a Ipon, não é isso Gil? Sim. Essa bicicleta tem quantas marchas? 18 marchas, com câmbio importado e aro de alumínio. Tá legal. Várias cores pra você escolher. Tá saindo quanto? 39.990. 39.990, você tem uma Zeca Bike Pong, que é uma bicicleta muito boa. Então tem que correr pra cá. Na compra dessa bicicleta você ganha uma garrafinha, tá? Tá legal, pra você botar aquele suquinho gostoso e sair curtindo e ficar com o corpo bonito também. Promoção até sexta, domingão vai abrir de nove da manhã até às seis da tarde. Na Avenida, professor Francisco Morato, 1234, no Morumbi. Tem também na Lâmina dos Maracatins, 1592. Agora fala das outras duas. A Avenida, professor Juscelino Kubitschek, 1592, aliás, 1342, e na Lâmina dos Maracatins. E no Morumbi, Luiz Boa, 425, no Tatuapé. Dispachamos para todo o Brasil, temos sistema de franquia, transbikes, completa linha de acessórios, tudo. 8152267 é o telefone da Zeca Bike. Bike é Bike tem a sua, você vai fazer excelente negócio.